Cinco livros obrigatórios para qualquer vestibulado. E, na verdade, antes de falar que esses cinco livros são obrigatórios, eu diria que se você vestibula de medicina, a real é que livro é algo obrigatório para ti. Muita gente... Cara, podia começar o vídeo falando, deixa o like, não sei o que, mas, cara, preciso que você entenda uma coisa na tua cabeça. Se você presta vestibular para medicina, qual foi a última vez? Eu vou te fazer uma pergunta importante. Qual foi a última vez que você passou cinco horas, por exemplo, do seu dia seguidas e interruptas, sem mexer no celular, sem distração, sem tela? Qual foi a última vez na tua vida que tu passou cinco horas lendo, estudando ou fazendo algo com foco máximo? Preocupante, não é? Mais ainda, se você parar para pensar aqui, o vestibular, o de medicina, o e-mail, nada mais do que você passar cinco horas com uma prova, com um monte de texto, com um monte de páginas na sua frente. E talvez, se eu te entregar um desses livros, você sinta dificuldade para passar dez minutos olhando como foco máximo, sem sofrer distrações. Caraca! Cara, tu consegue perceber, então, que, óbvio, esses cinco livros são importantíssimos, mas não apenas esses, livros são obrigatórios para ti. E tu precisa desenvolver esse hábito. Quando surgiu a ideia de fazer esse vídeo, porra, eu poderia só falar os cinco livros rapideu para ti aqui. Mas uma coisa, nós precisamos ser honestos. Eu sei que você não vai ler os cinco, talvez, num tempo extremamente curto desse vídeo para frente, ou você talvez nem consiga ler esses cinco livros do seu ano de possibilidade. Se você ler um deles por completo, eu já ficaria imensamente feliz. Mas, eu preciso que você tenha o conhecimento desses cinco livros. Por isso que eu não vou falar para ti o nome deles, apenas. Mas eu quero falar o que eles trazem de importante para ti. Você vai ler eles. Eu espero, no fundo do meu coração, que faça isso. Mas, já que eu sei que alguns de vocês não leram todos, ao menos você vai sair desse vídeo aqui com o conhecimento deles. Certo? Então, assim, para você ter uma ideia do quanto eles são importantes, este último livro aqui, ele tem trezentas páginas e eu estou na página dos erros. É o único dessa lista que eu ainda não li por completo. E, mesmo não tendo determinado, eu já era na carreira de comunidade. Ah! Meu, vamos começar. Esse livro aqui, puxando a ideia que eu falei para ti sobre foco, sobre trabalho focado, hiperfoco. E o conhecimento mais importante que esse livro aqui vai te trazer, para quem é do Pilares, já deve saber toda a ideia do banheiro milagroso. Mas, bom, por mais que o nome dele seja hiperfoco, por mais que eu tenha começado aqui falando para ti sobre a importância de você passar horas a ficar focado em algo, você vai aprender com esse livro toda a ideia de que você precisa ter momentos em que você não está focando. e é tão louco porque faz uma jogada interessante com o nome do livro, hiperfoco. Você pensa em uma pessoa extremamente focada, mas, na verdade, ele vai te passar a importância de que, quando o teu cérebro está em um foco que ele chama aqui de difuso, o que a gente explica mais ou menos na ideia do banheiro milagroso, é você não estar focado em algo, você está divagando e são esses os momentos em que o teu cérebro usa para consolidar aquilo que você desenvolveu quando você estava focado. Então, grandes inventores, neste livro conta, de forma breve, mas em outros livros você vai encontrar isso mais a fundo, que grandes inventores, grandes pensadores, tinham algumas técnicas especiais para usar o foco difuso, que é o momento em que você não está focando em nada. Você tem o Thomas Edison, que é o cara que montava a lupa, e uma das coisas que ele fazia é, olha que genial, ele dormia como se fossem colinhas de metal, ele estava trabalhando e, às vezes, ele chegava num dilema, ele precisava de uma resposta. Tem um momento em que o teu cérebro está extremamente focado, que seria o foco, o hiperfoco, e tem um foco difuso. Para usar nesses momentos em que o cérebro não estava focando, mas ele conseguia criar muitas coisas, você já deve ter tido ideias lavando a louça, ideias lumbando, são momentos em que você não está tendo um foco, um hiperfoco, mas sim um foco difuso. Você está deixando com que o teu cérebro trabalhe, com que o teu subconsciente, digamos assim, com que o seu único plano do teu cérebro trabalhe por ti. E o Thomas Edison, ele fazia uma parada, que é, ele dormia, ele tirava uma soneca, um cochilo, com bolinhas, cara, de metal, segurando. Porque quando ele fosse pegando no sono, ele tinha uma folha de papel junto, ele deixava as bolinhas caírem, ele acordava, e várias vezes ele acordava com ideias, e ele transcrevia elas logo para o papel. Então, assim, esse livro é muito bom. Esse livro é muito bom. Para quem chegou aqui, inclusive, o meu Fernando Benílio Lagos, e não sabe o que nós podemos, nós temos um treinamento para vestibular de medicina. E a gente trabalha muito com a ideia de que você, o seu estudo, ele tem vários pontos que muitas vezes são negligenciados. Então, veja como grandes pessoas utilizaram de momentos em que elas não estavam, por exemplo, estudando para construir em algo, não estavam trabalhando para construir em algo. muitas vezes, o que te permite ser uma aprovação em medicina, especialmente em medicina, porque uma coisa concorrida, não é o tempo que você passa estudando, o quanto tu estuda, mas sim a produtividade do que tu estuda. E você entende um pouco com esse livro também, essa ideia de momentos em que você está produzindo, mesmo sem estar produzindo. Você pode aprender muito, mesmo sem estar estudando. Eu sempre falo que você, muitas vezes, pode pegar questões e que você não consegue responder, deixar elas, na ideia de deixá-las de um olho. E você voltar nelas no final de semana. Uma pessoa que assistiu a resolução daquela questão, ou procurou a resolução, ela não aprendeu tanto quanto uma pessoa que pegou uma questão, deixou o cérebro dela trabalhar em forma confusa, a ideia do meio malagroso, e voltou no final de semana. Essa pessoa nunca mais esquece dessa questão. Porque o cérebro dela continua trabalhando, mesmo quando não está. Ah, isso é muito massa! E vamos para o segundo livro. Esse livro se chama Aprendendo a Aprender. Cara, é muito bom. Mas, assim, tem pontos nele aqui que você vai falar, pô, são óbvios. Para mim, a principal ideia deste livro, inclusive, eles mesclam um pouco as ideias, os dois, mas a principal ideia deste livro é uma coisa que eu comentei esses dias no meu Instagram, sobre o que é você fazer um extensivo muito bem feito. Então, você pega pessoas que estudam para a pasta de medicina, elas são por três, quatro anos, e em nenhum desses anos, elas fazem um extensivo muito bem feito. Elas passam pelos conteúdos, elas conhecem todos os conteúdos. Porque, afinal, você passar por um extensivo, é você ver todos os conteúdos do ensino médio, elas já viram o ensino médio, então elas revêem o primeiro extensivo, ficam revêem o três, quatro anos de extensivo. Só que elas conhecem todos os dois, mas elas não aprendem, de fato, aqueles conteúdos. E um dos pontos, um dos pontos de você fazer um extensivo bem feito, que é o total, são três. Se você não tiver esses três pontos, o seu extensivo não foi muito bem feito. Eu falo que um deles é você. Se eu falar para ti um tópico, por exemplo, eu falo para ti função trigonométrica, tu tem que ter claro, na tua cabeça, no exato momento que eu falo função trigonométrica, um bloco de questões. Então, você tem que conseguir imaginar uma série de modelos diferentes de questões que as bancas podem te cobrar. Porque, vestibulando, o principal foco dele é acertar a questão. Então, um conteúdo do ensino médio, porque vestibular cobra o conteúdo do ensino médio, um conteúdo do ensino médio, ele pode ser cobrado de diferentes formas. Então, você pega cinemática. Tem dez mil tipos de problemas que você pode cobrar de cinemática. Então, esse livro, ele trata logo no começo sobre essa ideia de bloquinho de resolução. Ele chama de bloco de resolução. Eu prefiro chamar de bloco de questões, porque é você conseguir imaginar diferentes maneiras de um conteúdo poder ser cobrado de ti. E quando você tem isso, dá para dizer que você está com um domínio bom daquele conteúdo. Então, ah, inclusive, se você quer saber esses três pontos que eu comentei, se eu vou fazer um ensino médio feito, você precisa me seguir em saber. Várias vezes eu falo disso lá, mas uma coisa que você pode fazer também em vários podcasts com aprovados de medicina, aqui que a gente faz, nós comentamos sobre isso. Todos eles, inevitavelmente, fizeram um estensivo muito bem feito. E tem um que é bem marcante sobre isso, que é o básico bem feito. Esse livro trata disso. É você... Eu consegui ter um bloco de questões, é você ter um básico muito bem feito. Eu tenho um podcast com o João Garcia. A playlist completa, com todas as entrevistas com aprovados de medicina, vai estar aqui na descrição. Eu recomendo que assim que você acaba esse vídeo, você assista a algum desses episódios, especialmente o episódio com o João. Eu vou deixar ele em destaque aqui, com o João Garcia. Ele passou em medicina direto no terceiro ano do ensino médico. Cara, esses aqui, eles são mais relacionados ao estudo em si. Enquanto a gente vai enxergar em alguns aqui que são mais relacionados à vida, tá? Esse livro se chama Hábitos Atômicos. Ele, pra mim, assim, ele não tem o que comentar. Você vê aqui, o Best Seller do New York Times, Pequenas Mudanças, Estados Impressionantes. Esse livro trata de como é o melhor livro que tem sobre hábitos. Como você constrói hábitos. E assim, a principal, o principal conhecimento desse livro, talvez eu diria, é quando ele trata sobre um diagrama que tem logo no começo do livro, que ele fala sobre como, aqui, ó, Resultados Baseados em Identidade. Ele fala que antes de você mudar o hábito em si, de você querer mudar o comportamento, você tem que mudar a ideia. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem o hábito de fumar, ele trabalha logo no começo do livro que quando a pessoa foca em querer acabar com um hábitozinho de fumar, mas ainda se considera fumante, vai ser muito mais difícil. Ela tem que passar a se considerar uma nova pessoa, quando ela muda a identidade inteira dela. E isso, cara, para o seu estudo, é quando você passa a tratar o estudo ali, você sentar para estudar, não como algo, nossa, eu estou fazendo algo muito diferente, aqui eu tenho que construir esse hábito do estudo. O caramba, velho! Eu estou fazendo algo que agora faz parte da minha vida. Você muda de vida. Eu falo que a pessoa que começa a estudar para a medicina, ela tem que tratar o estudo como um trabalho dela, uma nova vida. Ela faz a nova vida dela agora. o estudo é a vida dela. Porra, nossa, a mudança que isso traz para o seu dia a dia, tipo, você entender que aquilo ali faz parte da tua vida, que a tua vida é aquilo ali, e não que o estudo é um detalhezinho que você está tentando acrescentar na tua vida. Sabe? Você não pode querer adaptar o estudo à tua vida, você tem que adaptar a tua vida ao estudo. Esse é o contrato disso. Fora vários outros pontos, todos esses livros falam várias coisas importantes. Tanto que eu falei no começo do vídeo assim, porra, eu quero dissecar um pouquinho eles para ti, eu quero falar um pouco sobre eles, embora a leitura deles seja obrigatória. O vídeo inteiro é sobre livros obrigatórios, todos, cinco livros obrigatórios, estou investigando o meu vídeo. Mas, tem conhecimentos tão importantes desses livros, cara, que eu sei que, mesmo você que está aí, você não vai ler todos porque sempre tem um filho da mãe. Ah, talvez tenha gente aí que não leia um, cara. você não erra um desses livros, mas você sair com esse conhecimento aqui, com essas pequenas doses, para mim, realmente é importante para caramba. Outro ponto desse livro, quando ele trata, é uma história, inclusive, mas tem parte, dos livros que te marcam para caramba. Ele trata sobre o vício em heroína de soldados da guerra. A explicação que ele dá é que, durante a guerra, os soldados são viciados em heroína e quando eles voltam, grande parte deles acabam conseguindo vencer o vício em droga pura e simplesmente porque eles mudaram o seu ambiente. As pessoas que o rodeavam e às vezes você está aí, você quer passar em medicina e você está rodeado de pessoas que não veem o futuro nisso, de pessoas que só ficam falando da abobrinha, da desgraça do teu sonho, da desgraça do teu sonho, você entendeu, é desgraça das nossas pessoas e, cara, você não vai para frente porque as pessoas que te cercam, elas não caram nisso que você faz com algo normal, com algo e, para você, você também não vai tratar, então, você vai ficar sempre pensando que você está remando contra o amarelo. Isso não faz com que você tenha a facilidade em estudar e passar no seu vestibular. Então, o que te cerca é muito importante com os seus hábitos na geral. Posto isso, eu poderia ter um gancho melhor do que este livro. E, cara, esse livro, talvez de toda essa lista aqui, acho que eu encarei ele como livro demais e me impactou, assim, de tu estar lendo ele, juro para ti. Eu li ele faz muito tempo, tanto que, até ver esse, se não me engano, a dia que tu for comprar na loja, é uma versão diferente. A minha, eu acho uma bonita, se vocês disseram, um chico, ele é um livro, cara, que em todo capítulo você vai, assim, caraca, sabe, você tem um choque em cada momento que tu vai, sábios, uma breve história da humanidade. O que eu vou te falar desse livro é o seguinte, ele trata desde como a revolução cognitiva foi importante para que o homem conseguisse construir grupos maiores e sociedades maiores. Então, em um momento do livro, bem no começo, ele comenta sobre existiam grupos, de humanos e estes grupos eles não conseguiam passar de muitas pessoas, de um certo limite, por volta de seis, cento e cinquenta pessoas, o povo começava a se matar. E você, teve fatores que fizeram que os humanos conseguissem se reunir em grupos maiores e constituir sociedade. Eu não vou te dar spoiler, tem uma passagem nesse livro que eu trato uma breve historinha sobre ele. Ah, imagina que um ser humano tivesse, eles criassem uma história sobre o que tinha do outro lado no Rio e aí que lá fizessem um felicismo que tassem mais e criassem uma comunidade ao redor daquela história que foi inventada. Então, assim, ele é tão bom no sentido de você ter repertório para a relação de você entender mais sobre a nossa própria sociedade, de você entender mais sobre o mundo e de você aprender história e ideologia. Aprender história e ideologia como ninguém. esse livro é foi básico. De verdade. Ele é o criador para todo o vestibular. Se você me falar assim, Madeira, um livro que não seja leitura, que não seja obra literária, que o vestibular cobra, e você acha que todo o vestibular deve ler porque ajuda nos próprios estudos e para que você se torne uma pessoa mais inteligente, real, uma breve história. Olha o título, sabe? diz uma breve história de novidade. Esse livro é do ambiente. Do começo ao outro. Vamos ao último. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de te falar sobre o último, o que eu falei aqui sobre o ambiente de pessoas que te rodeiam. Muitas vezes você não consegue mudar as pessoas que te rodeiam. Você não consegue estar inserido num ambiente físico, presencial, que vá te impulsionar. Mas você consegue fazer isso através do digital. através da internet. Então, por mais que lá no começo eu tenha comentado sobre como a gente está em vários mundos de distrações, de vídeos curtos e de algo totalmente disperso, o contrário do que você vai ser enfrentado de outro vestibular, a internet serve para que você curtir esse ambiente que muitas vezes você não consegue encontrar. Você mesmo que está com o cursinho pressionando vestibular para a medicina, às vezes está no momento que o cursinho é um negócio tóxico, uma competitividade besta. Como que você constrói isso na internet? Assistindo, por exemplo, escutando a podcast de aprovados. A gente tem tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Deixa o like nesse vídeo, isso é importante também. Eu quero que você aperte o like nesse vídeo para que quando a gente poste outras entrevistas você fique sabendo e você mostra para o YouTube novas que você curtiu esse vídeo aqui. Isso é importante para caramba. Você recebe outros conteúdos. Então, toca no like e assista a entrevista que eu vou deixar aqui embaixo para ti. Vamos para o último dos livros. Cara, inteligência emocional. A teoria revolucionária que ele define o que é ser inteligente. Inteligência emocional. Ele tem uma parte que comenta sobre o que é ir. E o quanto o que é ir de uma pessoa muitas vezes não define o sucesso dela. E o que mais define o sucesso na verdade de uma pessoa inteligente e emocional é a habilidade dela de lidar com frustrações. É a habilidade dela de criar para si motivação. é a habilidade dela de se relacionar com pessoas. É a habilidade dela de enfrentar situações que, cara, muitas vezes desesperariam outras pessoas, causariam uma ansiedade. A pessoa que tem inteligência emocional não sofre com isso. Porra! Mas Deus, isso aí tem a ver com vestibular, cara! Esse livro em várias partes ele trabalha muito mais com ideias que servem para terapeutas, para psicólogos, para professores, para pais. não para vestibulando, porque tu acha que isso é tão importante para vestibulando, cara? Porque você deve conhecer. Eu conheço vários, afinal, são mais de dois alunos que já passaram pelo Pilares. E, cara, a gente conhece vários tipos de alunos. Você deve conhecer algum aluno super inteligente, um crânio. Tu chamaria de gênio. E essa pessoa não passa no pescoço de um câncer. Ela deve ter um câncer altíssimo. Só que se tu coloca ela no ambiente de prova, por exemplo, ela se retrai, ela fica com ansiedade, ela perde justamente a inteligência emocional. Porra, o quanto isso faz com que você, que às vezes é aquela pessoa que não era nota 10 na escola, mas era pessoa dedicada, era pessoa que conseguia criar motivação para si, era pessoa que conseguia passar, por exemplo, por uma reprovação no vestibular e seguir firme e forte. Cara, tem um negócio legal que eles colocam muitas vezes que a pessoa nota 10 da sala acaba no futuro trabalhando para a pessoa do fundão. Talvez você já deva ter visto alguns exemplos. É porque aquela pessoa do fundão podia não ser a mais inteligente em termos de QI, em termos de conteúdo, mas ela era extremamente inteligente no tese inter-emocional. Ela conseguia se desenvolver bem. Então, o vestibular ele é definido não pela pessoa mais inteligente muitas vezes. Cara, tu pega aprovados em medicina e tal. Você encontra uma galera que treina, uma galera madura, você já deve ter visto pessoas que passaram em medicina, por exemplo, depois de terminar uma faculdade, depois de se formar. Essas pessoas normalmente têm mais maturidade ou que esse livro aqui chamaria inteligência emocional e elas passam muito mais fácil. Elas nem sempre eram as mais inteligentes. Tu pega uma lista de aprovados em medicina e tu pega uma lista de espera, tá? As pessoas que foram aprovadas, eu posso te afirmar isso, se tu pegar os primeiros da lista de espera, bastante, pega 80 aprovados em medicina de uma faculdade, pega os 300 primeiros da lista de espera. Esse povo todo tinha o mesmo conhecimento, cara. O mesmo conhecimento. muitas vezes o que definiu foi confiança, foi motivação, foi inteligência emocional, foi saber lidar com problemas, foi a pessoa ser madura. Então, esse livro é foda. Bom, a lista dos cinco era essa. Eu quero que você faça o seguinte, comenta pra mim embaixo, ó, muitas vezes você vai dizer, eu vou fazer um vídeo desse, eu sei que você vai ler todos e tal. Mas você que chegou até aqui, por favor, corre comprar um negócio desse no seu. Pode comprar um desse na internet. Entenda o que eu comentei antes sobre a importância de você ler livros e se você vestibular. O YouTube desenvolve vários pontos em ti que são importantes para o vestibular. Comenta aqui embaixo qual desses aqui você vai ler ou qual desses você já leu. Eu quero que você comente. Você que chegou até esse momento do vídeo, tá? comenta aqui embaixo pra mim. Eu quero ler os comentários de vocês. Eu vou ficar muito feliz de saber que você vai pegar isso daqui vai escutar um desse e você vai falar, caraca, eu quero uma parada dessa. Olha, vou te dar um conceito, inclusive. Esse livro aqui eu comprei um conceito. Eu paguei em 25 reais nesse livro. Esse aqui, já que é o momento final do vídeo, No momento que a gente já tá íntimo, eu vou mostrar um negócio pra ti. o povo que gosta de livro nesse momento vai me matar. Eu tava postando no Instagram que eu tava lendo ele, tava lendo e eu postei um story meio assim ó, marcada aqui. Tem um povo bater na morena do livro, estraga, estraga, você precisa não marcar a página. Eu falei, pô, legal, eu arranquei a partezinha. eu cortei a parte do livro arranquei e tal, esperassei pra botar uma morena na página. Esse é o momento que eu tô quase animado. Comenta aqui nesse vídeo, por favor, qual lista que você vai pegar pra ver. Igual eu falei, gente, você vai pegar às vezes Sáfrica, que eu acho que deve ser caríssimo. Esse livro vendia, que é extremamente famoso, acho que é a lista, que é o mais famoso. Ele deve estar caro pra comprar. Num livro normal, Amazon, Amazon, mas, cara, eu também não sei isso aqui. Sem o livro antigo, mas com uma qualidade de novo, de verdade mesmo. Claro, isso aqui foi tudo eu, mas eu paguei baratíssimo, então pode ser uma opção pra ti. Em vez de você vai falar assim, caraca, eu queria muito leçado, porque é perfeito, você custa 60 contas, 70 contas, não sei quanta, acho que foi isso que eu paguei na época. Porra, vai pagar 20 por um, não sei. Então, compra, leia, e comenta aqui qual é o seu livro. Tamo junto!